Saudações amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda, o canal Contador do Meio. Pessoal, quem já viu nessa tela, sabe o quanto essa situação é constrangedora. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente nós microempreendedores, quando precisarmos agendar algum benefício no INSS, por exemplo. Você também pode precisar do NIT para resolver questões de seguro-desemprego, FGTS, preencher o carnezinho de contribuição autônoma. E muito mais. Então fique ligado que hoje eu vou ensinar como conseguir o número do NIT na Marra, sem precisar ter que ir em uma agência do INSS, ou da Caixa Conômica Federal, Banco do Brasil, resumindo, sem sair de casa. Então vamos lá, acessem o nosso site, venham aqui na página Cursos para o MEI, role para baixo, até encontrar esse link aqui. Para agendar o salário maternidade, clique aqui. E o que nós vamos fazer agora, gente, é simular um agendamento. Então eu vou escolher aqui um serviço, deixa eu ver qual aqui, que serve tanto para homem como para mulher. Vamos escolher essa opção aqui, atualização de cadastro. Tanto homem como mulher pode agendar esse serviço aqui. Aí vamos digitar aqui os caracteres anti-robô e clicar em avançar. Na próxima tela, preencha o seu CPF, date de nascimento, seu nome completo, coloque um telefone fixo, e-mail é opcional, mas é aconselhado que você ponha. Depois de ter preenchido todos os campos solicitados, rola para baixo e clique em avançar. Agora digita o CEP da sua cidade e clique em buscar. Vai aparecer aqui embaixo as agências do INSS mais próximas de você. Vou escolher aqui a opção sete lagoas mesmo. A data eu vou deixar essa mesmo, que é só para simular mesmo. Vamos clicar em avançar. Aí, gente, na próxima tela vai aparecer seu requerimento ainda não foi realizado. Por favor, confira as informações e confirme. E é aqui, gente, que vai estar o número do NIT. É só rolar para baixo que você vai ver ele aqui embaixo, que é o NIT do titular. Aí, o que você vai fazer? Você vai anotar o número do seu NIT e, em vez de você clicar aqui em declaro, li, concorda. Em vez de você dar continuamento no agendamento, você vai simplesmente cancelar. Você não vai passar dessa fase aqui para frente. Para não fazer o agendamento, ficar prejudicando as pessoas, culpando a vaga que você não vai usar. Então, eu peço que não siga com o agendamento, porque o objetivo nosso era conseguir o número do NIT e ele já está aqui disponível. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Peço que deixe seu like e inscrição no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda. Tchau, tchau.